Ô Sá, tá vendo? Ah, tá aí você. Sá, pode cancelar a janta que tá aí na panela. Hoje eu quero é jantar a pizza. Até que eu não como pizza, peço uma pizzazinha com refrigerante. Você vai pagar? Não é, filha? Pode pedir. Se eu tô pedindo pra comprar, que eu vou pagar. Pô, deixa eu pedir logo. Tu vai querer? Pois aproveita, compra o que dê pra mim, pra Denise nós também quer. E por é que a Zé Denise tá aqui? Tá lá no quarto. Me via, seu magó, tá vendo? Não, não, já mandei mensagem pra pizzaria. Tem mais que não voltar atrás, não, viu? Se eu tô pedindo é porque eu quero. Pede aí da melhor que tiver, e da mais cara, já que tá pagando. Minha filha, quem tem um buraco grande tem pena de quem tem um buraco, aliás, quem tem um buraco pequeno tem pena de quem tem um buraco grande não, viu? Pede essa pizza. Cuidado não. Já pedi, já mandei, ó. Ó, ó. Por favor, quando você for pedir, ó. Não esquece de pedir o ketchup não, que você sabe que se eu tô pagando, eu quero ketchup. Tem uma maneira de trazer, trazer ketchup. Mas você também gosta de ketchup? Mas ele... Eu não gosto, mas pelo menos eu deixo guardado ali. Não é meu direito? Se eu tô pedindo, eu exijo. Tu acha que ele vai pedir uma pizza? Vai ter direito o ketchup? Porque ele não vai pegar o ketchup. Por mais que ele não coma, mas ele vai pegar pro mesmo jeito. Ele não tem direito. Sai. Ó, vou tomar... Ai, tu não tomou banho ainda, não? Pra que? Eu vou tomar banho agora. Bora tomar banho não, pois. Bora. Ó, recepem, 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 recepem. Ah, nós temos culpa ainda doido. É bom que você tá com as minhas costas, viu? Pode tomar banho sem pressa. Eita, que chegou. Já vai. Boa noite. Obrigada. Já tá pago, né? Eita, mas eu amo pizza. Oi, é lá da que eu mais gosto. Olha, tu não acreditamos. Muito bom. Ai, é que eu tô com fome, sabe? Olha que coisa, você tá com fome. Pô, a pizza chegou, olha que delícia. Ei, cadê o refrigerante que eu pedi? Deve tá na geladeira, quem fala que eu não ia deixar aqui esquentando, vou botar roupa pra comer, eu tô com fome. Não, 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 não. Bora comer pizza. Não, não quero agora não. Vai, vai, vai. Se tu tava até dizendo que queria a pizza, agora não quer mais. Passou a vontade. Ah, que graça tem uma coisa dessa. Vamos lá comer, vamos. Tá bom. Deixa, 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 eu não falo mais que não é. Vamos lá, vamos lá. Eita, que eu tô com fome, amor. Como é que vai? Deixa eu ter o recheio da pizza. Eu tô vendo aqui. Vem aqui, Dani. O que que vai? O que que vai? O que que vai comer aqui pode? A gente compra a pizza, caso do jeito que é, quando chegar aqui que a gente vai comer a pizza, tá faltando recheio. Deixa eu ter que eu perder até o corpo de comer. Vale a pena comer, mas o principal é o recheio, cada é o recheio. Pois é, caso do recheio. Foi tu que comeu? Não, sincero. Oi, Dani, você veio aqui, Dani. Seja sincero. Não fui eu. Quem foi que comeu o recheio da pizza? É Dani. Foi tu que comeu o recheio dessa pizza aqui. Tô, Dinho, olha a situação que não tá essa pizza. Não tem nada a mim não. E agora que você é chamado? Nem sei porque tinha pizza aqui. Comprei a pizza com fome pra comer. Não, deu desgosto. Não quero mais não. De pau, vem. Só sei que eu não fui não. E agora? Foi eu que comi. Mas eu também não quero mais não. A parte melhor já foi isso. A mata também. Agora pega e come isso aqui. Mortão de fome. Pelo amor de Deus, cara.